Música 99% das crianças são oriundas da comunidade E a gente sabe que as crianças, a gente tem criança que é muito pobre, né? Que tem casa que não tem banheiro E que a gente sabe que a única refeição dela vai ser aqui A gente tem família que já chegou aqui pra gente dizendo que tem que escolher Se vai ao mercado comprar comida ou se paga a conta de luz pelo valor excessivo O que me motivou a fundar em Solar foi, em primeiro lugar, o potencial solar do nosso país O Brasil tem o sol praticamente um ano inteiro Mas ao mesmo tempo eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa relacionada com o impacto social Impacto ambiental, começando pela nossa cidade Um dos desafios do consumo de energia hoje é o custo da energia Que é aumentado cada vez mais Fez uma diferença significativa a implantação dos painéis solares aqui pra gente Então fez uma diferença significativa no nosso orçamento Esse dinheiro que sobra já dá pra gente usar pra outros benefícios com as crianças A gente comprou mobília nova, comprou alguns brinquedos novos Com a redução desse valor da conta de luz Eu acho que a Insolar, com esse projeto, vai beneficiar muitas famílias na comunidade A Insolar é um negócio social, né? Então o negócio social ele justamente está nessa interseção É entre uma empresa tradicional e uma ONG Todo esse lucro é revertido pra potencializar o impacto socioambiental Então por isso que os primeiros projetos, as primeiras instalações foram feitas em espaços comunitários Escolhidos pelos próprios moradores E instalados pelos próprios moradores aqui de Santa Marta Aqui no Santa Marta foram capacitados 35 moradores Em cursos de elétrica, instalações solares e vivências práticas Assim que começou, eu fui pro curso, me qualifiquei, aprendi bastante A Insolar mudou minha vida completamente Hoje em dia eu tenho uma profissão Minha filha tá mais feliz, minha esposa tá mais feliz O telefone não para de tocar A parceria com a comunidade foi fundamental porque se tratava de uma tecnologia nova Então um dos principais desafios aqui do Santa Marta é a questão dos blackouts Boa tarde, né? Então a gente poder perceber que a gente poderia trazer uma solução como essa Que capta a energia do sol, armazena e acende quando a comunidade mais precisa Seria uma solução para esses espaços de uso comum, com a praça que a gente está agora E além desse sistema aqui, existem mais 14 sistemas espalhados pelo Santa Marta Em locais que foram escolhidos pelos próprios moradores Em uma pesquisa que a gente fez aqui na comunidade Democratizar o acesso à energia solar vai muito além de instalar painéis solares Isso significa permitir que a comunidade possa se beneficiar da tecnologia Das mais variadas formas possíveis E essa instalação foi feita em parceria com o bondinho aqui do Santa Marta E esse daqui é um ponto de recarga de celular Que também é abastecido com a energia do sol Onde todos os moradores aguardam a chegada do bondinho Além da instalação do sistema de ventilação, de exaustão e do LED O bondinho também conta com o insufilme, que reduz a temperatura do ambiente E aqui no verão carioca chega a passar de 40 graus Então, naturalmente, a diferença térmica ajuda a tornar o ambiente um pouco mais agradável para os moradores Ah tá Como é que você chama, querida? Paloma 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 A gente tem que ter uma지ção para os moradores Inicialmente empreendedores e empreendedoras de Santa Marta Que a gente percebeu que são justamente essas lideranças que mais contribuem para o desenvolvimento da comunidade E nessa transição a gente está justamente no momento de trazer o financiamento e que os moradores possam pagar pela instalação dos equipamentos. Eu imagino que com uma instalação de energia solar aqui em cima do teto da minha laje, vai diminuir o custo da minha casa, então não vai ter problema nenhum. Minha mãe é professora de moitagem, isso eu poderia estar estendendo à noite, dando aula para as crianças, aula para as mães das crianças, sem estar atrapalhando o meu custo. Com a minha renda agora, atual, comprar todo equipamento, contratar equipe para instalar, eu acredito que não, que eu não consiga. Então eu acredito que um incentivo, uma ajuda, uma parceria, sim, que eu consiga pagar a longo prazo, eu posso contratar e comprar esse equipamento para ter uma energia limpa, energia solar. na minha residência. Isso só os pontos beneficiados ou os pontos... Entrevistando os moradores e acho que uma das principais despesas era a conta de energia, né? Hoje em dia é entre 10% a 20% do orçamento, depende do... Ou seja, o Henrique, ele vai explicar um pouquinho sobre um novo projeto, né? Uma nova parceria que está se fazendo com a Caixa Econômica, como pode viabilizar você tendendo a sua casa. O que a gente percebeu é que a tecnologia demoraria um tempo para ficar mais em conta, né? Então, mas com financiamento, qualquer pessoa poderia comprar, se fosse uma parcelinha pequena. Esse projeto que está sendo apoiado pelo Fundo Socioambiental da Caixa Econômica, ele vai repassar o recurso para a Ensolar, a Ensolar vai comprar os equipamentos e a gente vai, junto com vocês, ficar empreendedores e empreendedoras do Santa Marta que poderiam ser beneficiados pela tecnologia. Oi, Lucimar, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo, prazer em ver você aí, né? Tenho novidade para você, hein? E bom, já vi que você é uma forte candidata aí para receber painéis solares. Espero que eu quiser e eu fico muito satisfeita de alguém olhar pela gente para poder parcelar isso, como a gente pode pagar, né? Com certeza, e com certeza acho que a partir do momento que pessoas como você tomam essa iniciativa, outras pessoas acabam se sentindo mais confortáveis de fazer o mesmo, né? Um projeto piloto é sempre importante, porque ele quebra aquele paradigma de que algo é ou não é possível. E também com esse apoio que a gente está recebendo do Fundo Socioambiental da Caixa, a gente vai poder beneficiar mais 14 comunidades. Então, eu acho que o primeiro obstáculo é romper essa barreira mental de que algo não é possível, algo não é para mim. Eu sou muito sonhadora, então acredito que sim, que pode acontecer. A primeira favela do Rio de Janeiro, né? Ter as casas, ter tudo energia solar, uma energia limpa. Olha que coisa maravilhosa! A primeira favela do Rio de Janeiro, né? Amém. Amém.